Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Segue incomodando o Fluminense, né? Impressionante. É impressionante o quanto a Rede Globo ignora o Fluminense e ignora a final da Libertadores. Falta dez dias apenas. Dez dias e nada de falar de Fluminense, nada de falar de final de Libertadores. Imagine só se fosse Flamengo e Boca Juniors, Corinthians e Boca Juniors, Palmeiras e Boca. Como é Fluminense e Boca, parece que só vão falar no dia do jogo. Ah, Diego, mas também vai ser uma super cobertura. Não. A transmissão da Globo vai entrar 4h20. 4h20. O jogo começa 5h. Então, tem que se libertar, né? Os clubes têm que se unir para realmente cada um ter o seu lugar onde vai falar. E vazer a sua cobertura. Porque, ah, não vai vender tanto o pré-jogo, né? Só o torcedor do Fluminense que vai querer ver. Mas, cara, você comprou o produto. Você tem que fazer daquela final, né? Algo diferente, algo especial. E isso a Rede Globo não vem vazando. Quer saber a sua opinião? Deixe aí nos comentários. Mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos e trazer mais conteúdo. Abraço! E aí E aí